Gente, bom dia! Gente, vou aproveitar um frango hoje Vou fazer um frango com arroz Misturado, sabe gente? Eu já falei que sobra A gente pega, mistura, tudo, sabe? E coloca no meio, gente Sabe? Vai fritar aqui, ó O arroz já tá lavado Eu vou pôr esse frango Já tá pronto, que sobrou Vou fazer misturadinho aqui, né? Deve você ver Vou pôr aqui a tebola Não está em gordura, gente Porque no frango já tem gordura Deixa a panela ficar bem quente Se você colocar a tebola Por conta do que, gente? Fica arrado, gente O cheiro, olha o cheiro É o cheiro É o chabu cheiro que tá aqui, gente Chabu cheiro Aí, gente, é três xícaras Tem três xícaras de arroz aqui, gente Mistura, gente Faz o arroz misturado, para almoçar Entendeu? Tem janta, em jantar Aqui dá o tempo, né? Pra gente almoçar Só almoça Mas, gente, não Vou pôr o escândalo, gente Tá? Vou pôr o frango, gente, aqui Olha pra vocês verem Já tá pronto, gente Tem gente que você fica guardando Guardando, não é bom guardar Você vê? Eu quero que você aproveita tudo Precisa Ah, vou picar frango aí O que sobrou, gente Foi churrasco O que sobrou Vocês faz Entendeu? Que, ó Olha o tanto Olha aqui, gente O que sobrou Vocês Vou ainda poder fazer Um arrozinho Enfogar o arrozinho No meio Ai, deixa eu ver Aqui, ó A arroz tá lavado Três xícaras do gênio Não é aquela xicrona grave, não Viu? A xicrinha é média Aqui a forma Vai vocês ver como é que fica, gente Aqui vocês colocam Um temperinho Pimento do reino Eu gosto Pimento do reino Adoro, pô Pimento do reino Compra, gente No mercado Pimento do reino Por quê? Eu falo mercado Que é o Belo Horizonte Porque lá tem tudo, gente Ó Coloral Dá um cozinho, né, gente O coloral Vou dar mais aqui Pra vocês verem Gente, inscreve no canal Deixa seu like Entra no inscrito aí, gente Escreve aí Eu tô precisando de inscrito, gente Graças a Deus Os inscritos Tá subindo bastante Escreve aí, gente Deixa seu like Entendeu, gente? Vai tipo uma galinhada, gente Ó, uma galinhada Tá? Só que já tá pronto O frango já tá Assado Então Ai, o que que eu vou fazer Com esse negócio Guardado aqui É isso, gente É isso Já fica prontinho Tá vendo? Escolou Vou colocar um pouco de sal Gente, eu não vou pôr muito sal Porque é um frango E o caldo Já tem sal Vou pôr um pouquinho Só pra não ficar sem sal Só pra não ficar sem sal E o que que acontece Tá tudo prontinho, gente Não precisa A gente fica aqui Desespera Tem que fazer janto Tem que fazer almoço Aqui em casa Nós não faz janto Porque a gente não janta Só almoça Nós não faz janto Já falei isso aqui Muitas vezes A gente não faz janto Só almoça Pegar, tampa Tampei, gente Fiquei tampadinho Entendeu? É isso, gente A gente tem que fazer isso Porque Entendeu? Porque eu tô aqui É uma comidinha simples Depois eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço A salada Tudo Entendeu? Vou fazer uma saladinha Pra gente comer com esse Com esse arroz Ou vou fazer o repolho Fogado Vou ver Vou ver Vou ver Eu vou fazer o repolho Eu vou fazer o repolho Eu vou fazer o repolho